Vamos pela vida! Balões amarelos soltos no ar. Foi a maneira simbólica de dizer aos caxienses que a prevenção ao suicídio e a valorização da vida devem acontecer para valer no município. A abertura da campanha Setembro Amarelo 2019 foi no mirante da balaiada nesta terça-feira. E fizemos um cronograma onde essa ação vai entrar em todas as unidades básicas de saúde. Então lá a gente vai atingir um público na esperança de que quem está dentro da unidade consiga levar a nossa mensagem de vida para a população. O tema deste ano é Todos pela Vida. Além de ir às unidades básicas de saúde, a campanha deve visitar os estabelecimentos privados e escolas do município. A campanha começa hoje, hoje é o dia D de prevenção ao suicídio e nós vamos percorrer todas as unidades básicas de saúde. A campanha Setembro Amarelo traz um diferencial. Não terá encerramento. Para o prefeito de Caxias, Fábio Gentil, a saúde faz um convite para valorizarmos cada vez mais o que temos de mais precioso, a vida. Levar a mensagem de vida, de falar com as crianças sobre a vida, com os adolescentes, com os adultos, levar as pessoas essa informação de que todos nós, não só psicólogo, não só assistente social, não só psiquiatra, não só profissional de saúde, todos nós podemos levar essa mensagem e falar é a melhor solução ainda e, sobretudo, de falar da humanidade, eu e a minha afetividade para com o outro. Isso salva muitas vidas também. E quando se faz a campanha Todas pela Vida, a preocupação nossa como gestor público, a preocupação nossa com a saúde pública, é de preservar, de valorizar a vida. Então, o serviço de conscientização, acima de tudo, dentro das escolas, dentro da própria saúde, dentro do sistema único de saúde, é importante, porque a gente precisa dar apoio a essas pessoas, a esses jovens, principalmente, que precisam de apoio. Às vezes uma palavra, às vezes um ato, a gente consegue conduzir tudo isso de uma forma bem salutar e que a gente consiga evitar, num futuro bem próximo, qualquer dano maior.